Paulista de decoração, anota agora o nome do telefone, porque você vai fazer economia a partir de agora, certo? Com certeza. Vem cá, deixa eu explicar o negócio. Só uma vez por ano acontece isso que ele vai fazer. Ele tem esse estoque aqui, aqui tem de tudo um pouco, né? Aí é só uma marca, ouro piso. O tamanho da régua é exatamente isso que você está vendo. Uma super promoção. Todas essas coisas eu vou fazer a 22,90, metro quadrado colocado com todos os acessórios. Chapa, manta, rodapé, taxa de entrega, remoção do carpete de inalhovela, inclusive. Ó, o preço que ele vai fazer, quando ele for comprar de novo da fábrica, ele vai pagar mais caro. Muito mais caro. Então ele vai fazer, repete o preço. 22,90, o metro quadrado colocado com todos os acessórios. Tem um tom mais escuro, um tom mais claro. Tem um tom de vieta, acetinado, fosco, semi-fosco, tem o que você precisar. Ó, por esse preço você tem que aproveitar essa promoção. Você acabou de colocar, troca tudo, porque por exemplo... Com certeza. Além disso, Paulista de decoração tem aqui várias marcas, né? Várias marcas. Eu trabalho com todas as marcas de piso, laminado e carpaio de madeira. Eu tenho moldura de isopor, é aquele tipo de moldura que faz o serviço que o gesso faz. Sem sujeira. Sem sujeira nenhum. Perfeito. Tem laminados, né? Tem laminados. Percianas, Luxaflex. Trabalho com todas as marcas de laminado que você imaginar no mercado. As melhores marcas que a gente trabalha. Paulista de decoração. Estou falando para você anotar já o telefone e aproveitar essa promoção. E mais, um presente para você. Isso. Acima de quanto mesmo? As pessoas que vierem na loja, fechar negócio na loja, que essa promoção eu tenho certeza que você vai fazer até fila, comprou acima de 40 metros, vai levar uma cafeteira elétrica de binde na hora. Vamos comemorar tomando um cafezinho, certo? Ó, essa promoção é para arrebentar. O estoque é limitado, você tem que correr. Avenida Azevedo, 466 474. Tem estacionamento na porta da loja. Não sabe chegar, dá uma ligada para 218 1188. Paulista de decoração. Um.